Seu José, assim como grande parte dos ambulantes que trabalham na Praça da Bandeira e vivem há anos do faturamento da venda de água de coco, não reclamam tanto da coleta de lixo, que segundo eles, é realizada com regularidade, mas do local ser utilizado como banheiro por moradores de rua. Muitas vezes as pessoas passam aqui rumitando, enguiando, moram o fedor, está muito demais o fedor. E são os próprios moradores de rua que utilizam aqui como banheiro? Com certeza, os próprios moradores de rua que usam como banheiro. Este vendedor conta que nem as assistentes sociais conseguiram resolver o problema. O mau cheiro afasta os clientes, causando queda no faturamento. O ambiente que nós trabalhamos aqui no centro da cidade, que é um ponto turístico, você vê o abandono. Nós trabalhamos com alimento aqui, na verdade, com alimento. As pessoas passam, já vêm de lá, já vem morrendo. A gente oferece água de coco, não, moço, eu não quero água de coco mais. Se você só aguentar trabalhar aqui, você vai adoecer. Mais um agravante. Alguns moradores de rua são usuários de drogas. No momento da nossa reportagem, um deles atirou pedras no repórter cinematográfico Cândido Medrado. Outro problema citado pelos ambulantes e por pessoas que passam pela Praça da Bandeira diariamente, ou até de vez em quando, é a falta de segurança. Tem medo de andar aqui pela praça? Tem sim. Tem. Do que a senhora tem mais medo? Do bandido, me ressaltando toda hora a gente. Minha namorada, um dia desse, ia sendo assaltada aqui, ia puxando a bolsa dela. Andando aqui mesmo, o pessoal vai atrás e puxa a bolsa. Tem medo de ser assaltada. Já soube de alguém que foi assaltado aqui? Como é que foi? A mulher estava contando a parada, que o rapaz puxou a bolsa dela, quase derrubou ela. Quando foi isso? Semana passada.